Olha só galera, quem manda no canal são os seguidores que pediram o vídeo 3 do treino de cão de guarda, né? Eu vou deixar aqui no link da descrição, o vídeo 1 é importante que você assista os 3, o vídeo 1 ele é mais técnico, mas é importante, não existe adestramento sem técnica, adestramento não é só prática, ele tem técnica também como qualquer outra coisa. Então eu vou deixar o vídeo 1 que ele é mais técnica, eu ensino até como mexer os ombros que é muito importante para o cão a linguagem corporal, então eu ensino como você se movimentar corporalmente para estar ensinando um cão a ser um cão de guarda territorial ou patrimonial ou guarda pessoal, você chegar no carro em casa e abrir a garagem e o cachorro ficar fazendo a guarda ali do carro até você entrar. E um detalhe importante pessoal, né? Às vezes eu recebo críticas, nossa em pleno século 21 e você ainda está ensinando o cão a guarda, hoje cão é só pet, é só para morada de casa. Ora, em pleno século 21 ainda tem pessoa que vai para o inferno, o inferno é uma coisa milenar, já tem gente que... Vai brincadeira pessoal, mas uma brincadeira com um pouco de verdade. Então, assim, se você não concorda, fica à vontade, deixa seu comentário, diz que não concorda, eu não me incomodo muito com críticas, na verdade as críticas me ajudam a refletir. Mas vamos lá, sem perder tempo, vamos para o vídeo, esse é um vídeo de prática. Eu estou aqui com o Natan, vai me dar uma força hoje que eu já vou começar dando um antigo importante. Eu estou aqui, ainda não entrei, não estou usando o microfone hoje, talvez o áudio não fique muito bom. E eu ainda não entrei e uma coisa que às vezes eu acho que é errado que acontece, é você ter um cão e quer treinar o cão de guarda e você deixar a pessoa que vai fazer o trabalho de guarda ficar perto do cachorro. Não, daqui a pouco vai começar de guarda. Não, fica longe, não tem contato nenhum. O contato que eles vão ter é na hora do combate mesmo, então sem perca de tempo, sem blá blá blá. Presta atenção em tudo que eu disser aqui nesse vídeo, já vai deixando o seu like aí porque você me motiva, quem sabe vai fazer o vídeo 4 e quem sabe vai até fazer um curso completo e jogar aqui no YouTube completamente gratuito para você mesmo treinar o seu cãozinho em casa. Vem comigo! Olha só pessoal, vou falar agora sobre o material para você fazer um treinamento de guarda. É muito importante o material. Eu estou usando aqui uma coleira, pode ser qualquer coleira, mas eu estou usando uma de 50 milímetros. É uma coleira bem larga que vai dar bastante segurança no cão. Tem que ter uma argola, alguma coisa boa, né? Não pode ser uma... Se o cão realmente for agressivo e você usar um material fraco, de baixa qualidade, vai acontecer o quê? Vai acontecer que o cão pode se soltar e atacar a pessoa de verdade, né? Isso não é legal que aconteça. Você vai simular uma guarda, simular uma agressão. Então é interessante estar seguro. Não precisa ser uma de 50 milímetros, pessoal. Pode ser uma de 25 milímetros. Vou mostrar aqui uma de 25 milímetros, ó. Mas de marca boa. Vai usar... Se você quer uma cocinheira profissional, ó. Ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Isso na verdade é a guia, mas a coleira pode ser de 25 milímetros também, ó. Tá vendo, ó? Vamos usar aqui, ó. Vai deixar. Essa guia, essa guia, ó, é a parte mais importante do material de adestramento. Essa parte aqui, que nós chamamos de mosquetão. Se você vai treinar um cão grande, que tem mais de 40 quilos, é... Então você não pode usar aqueles mosquetãozinhos, que é assim, né? De lado. Peça um ganchinho assim, um anzol, que tem um ossinho desenhado. Você não pode. O cachorro vai arrebentar e vai atacar a pessoa de verdade. Essa daqui é da Dogs Brasil. A Dogs Brasil tem a Premium, que é essa daqui. E tem a Super Premium, que é uma melhor do que essa. Então eu vou deixar nos comentários o Instagram também, da Dogs Brasil, caso você queira um produto de qualidade, que você sabe que... Isso aqui você pode rebocar até um carro. Que você sabe que não tem perigo do seu cão se soltar aí e causar um acidente, alguma coisa. Mas esse é o material que eu vou usar hoje, ok? Ó, tem uma mais fina também, ó. Essa aqui ela tem uma travazinha que ela diminui. Pra ajustar no pescoço do cão, mas não é essa que eu vou usar. Vou usar essa daqui mais larga hoje, tá bom? E bora pro vídeo. Olha só, pessoal, um detalhe importante. Eu vou pedir pro Natan usar essa vara aqui. Uma vara normal, acho que de alumínio. Mas isso aqui não é pra bater no cão. Você não precisa bater no cachorro, tá bom? Isso aqui porque, assim, o cão, ele costuma guardar a traseira dele. O cão, ele gosta de combate de frente. Então quando você está procurando a traseira do cão, ele tende a se armar mais. Então o bopi pro Natan não é machucar ele. É pra encostar isso aqui na traseira dele. Então ele vai fazer o que? Ele vai se aproximar como grande. Eu sou... Eu sou muito grande, sou muito forte, vou te vencer. Se o cachorro latir, aí ele murcha os ombros e corre. Ou seja, o latido do cão começa a fazer sentido. Nossa, se eu latir ele vai embora. Nossa, se eu latir ele vai embora. Entendeu? Então, ele vai começando a latir. Depois, com o tempo, ele vai querer morder isso aqui. Se ele morder, acaba o treino. Ele vai entendendo que a mordida dele tem muito poder. E com o tempo, ele vai ganhar segurança nisso. E depois, ele não abre mais nem pro trem, como diz aqui no estado do Ceará. Não abre mais nem pro trem. Então, ele vai cutucar isso aqui. Em momento nenhum, nós vamos agredir esse cão. É bom ficar bem claro isso no vídeo. Em momento nenhum, esse cachorro será prejudicado nem fisicamente e nem psicologicamente. Ele é um cão que nasceu pra isso. É um cão de guarda. É um pastor. Então, o nome já está dizendo. É um pastor. Ele faz o serviço de pastoreio. E o que é que um pastor faz? Ele defende o rebanho. Não dá pra defender o rebanho um cachorro que dorme o dia todo. Então, na natureza dele, já tem aí o instinto de pastor. Como tem outros cães que não carregam o nome de pastor, mas que tem esse instinto também. Como fila brasileiro, rottweiler. Alguns tipos de pitbull não são todos. A maioria dos pitbulls são cães de companhia, se você não sabia. Então, alguns cães vão desenvolver esse trabalho aí. Já nascem com essa genética. Então, não estou mudando a genética do cão. E só um detalhe importante pra irmos pra prática agora. Tem cães que, infelizmente, não vai funcionar muito o cão de guarda. Uma vez eu recebi um convite de uma pessoa querendo treinar um cão, um golden, um golden retrieve pra guarda. É um cão de companhia que gosta muito. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas, geralmente, quando o cão já tem o instinto, já gosta de latir, um cachorro que não late pra ninguém, que não late pra nenhuma visita, que é muito feliz quando chega uma visita, raramente esse cão vai dar um verdadeiro bom cão de guarda, tá bom? Mas, mesmo assim, vale a pena você tentar pra saber... Se ele latir pra visita, quando você fizer esse treino, é porque ele pode ser um cão de guarda. Se ele não latir de jeito nenhum, ficar só num cantinho aquado, nem fica tentando forçar o seu cãozinho a fazer aquilo que ele não nasceu pra fazer, tá bom? Agora, vou passar isso aqui pro Nathan e nós vamos mostrar na prática. Lembrando que o que o Nathan vai fazer. Enquanto ele não tiver latindo, ele tá se aproximando e vai tentar cutucar a coxa dele com isso aqui, lentamente assim, sem machucar. Cutucou, se afastou, fingindo que tá com medo, ó, ó, quero ir e não quero. Quero ir e não quero. E o cachorro lê isso, nossa, ele tá com medo. Vou me aproveitar, vou crescer. Se ele não crescer, eu continuo indo pra cima. Se ele crescer, eu recuo um pouquinho, tá bom, pessoal? Às vezes as pessoas reclamam que eu falo muito, mas eu tenho que falar. Se eu não lhe explicar a teoria, na prática você vai fazer bosta. Então você precisa saber da teoria, da técnica, pra você poder aplicar da maneira certa. Mas bora lá, se ficar alguma... Eu vou logo pra prática, se ficar alguma dúvida, você deixa nos comentários. E se quiser a parte 4, bota aí parte 4 nos comentários. Nós vamos com tudo pra cima. Vem comigo. Atenção. 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 Vai recuando. Já sentou, vai recuando. Você late e você corre de uma vez. Atenção. Atenção. Vai recuando. Vai recuando. Vai recuando. É agora, garota. Você me bateu coloca pouco4. Atenção. Bora. Atenção. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Oxe. É a bora. Vai, corre, corre. Isso. Aí, caramba. Caramba. Ai, ai, ai Minha nossa Ai, pessoal, quando ele fala atenção É o momento que ele já ativou o cachorro Já pra ser com o de guarda Atenção Vamos lá Vamos lá Nossa, você percebe que ele tá bem tranquilo, né? Mas eu vou criar o comando que é pra ele ficar ligado Atenção Ele já sabe, ó Atenção Aia, garoto Aia Recorre, recorre Tá bom, pode recorre, recorre Olha só, pessoal Ele colocou uma coisa na cabeça O cachorro não tá vendo ele Tá bom? Que é com o intuito mesmo De deixar o cão Nossa, o que é isso? Porque assim, o cão, ele Isso eu não vou falar isso aqui nesse vídeo Pra não ficar longo O cão, ele costuma ver o que é normal O que não é normal Causa nele antissocialismo, né? Ele deixa de ser um cão sociável Quando ele vê alguma coisa diferente Por isso que às vezes cães atacam pessoas com boné Pessoas com óculos escuros É porque ele não teve o costume de ver Mas Não vou falar disso aqui nesse vídeo, não Quem sabe no outro Tá bom? E eu tenho outros vídeos assim no canal também Mas vamos lá Vou ativar ele Ele tá bem tranquilo A guia tá bem frouxa Ele tá sentado Eu vou falar agora Atenção Aí ele já liga Fica ligado Ah, garoto Ah, garoto Vai, vai, vai Ah, garoto Muito bom, garoto Aí eu mostro pra ele que foi bom isso, garoto Bom, garoto Aí Agora eu acalmo ele Já tá mais calmo Senta A importância No vídeo 1 Tem falando sobre controlar o cão Tá bom? Ele me amarrou todinho aqui Wolf, senta Aí o cachorro sentado Ele tá mais calmo Ok? No vídeo 1 tem isso aqui Eu vou deixar o link também do vídeo 1 O que o cachorro é essa? Senta Esse aí foi o vídeo, pessoal. Esse cão, pra quem já entende mais, pra quem já é treinador, vai entender que esse cão ainda não é um cão muito seguro. Porém, ele já, comparado ao que ele foi há dois meses atrás, há dois meses atrás ele nem latia. Ele ficava só balançando o rabo direto e se a pessoa chegasse muito perto, ele se urinava e ficava no cantinho e ele simplesmente não atacava, não latia pra nada e nem pra ninguém. Então ele é um cão que está em desenvolvimento, tá bom? Não é um cão profissional. O Natan que nos ajudou aqui no vídeo, é o primeiro vídeo dele assim. Ele nunca fez figuração pra nada, porém, figurou muito bem. Figurou melhor do que o que já figura há um ano ou mais, né? Figurou muito bem. Gostei bastante da figuração dele, mas lembrando que foi a primeira vez de figuração. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Nem preciso justificar. Mas às vezes eu recebo comentários dizendo, ah, o figurante fez uma coisa que deveria ter feito outra. Aqui eu estou ensinando e você está vendo na prática que funciona, né? Mas se você quiser deixar a sua crítica, como eu falei, deixa também. Mas você me ajuda mais, é se você curtir. Ou se não gostou, discurte, deixa o dislike aí também. Não tem problema não. E deixa um comentário se você gostou e se você quer a parte 4 desse vídeo também. Valeu! Se não quiser perder vídeo como esse ou até melhores, se inscreve no canal, clica no sininho e ativa todas as notificações. E curtir me ajuda bastante. Se eu te ajudei, me ajuda curtindo e deixando um comentário. Valeu! Um abraço!